O vídeo é streamers tiltando com o boss Malenia, do Elden Ring, melhores rages. Elden Ring é parte do Souls, né, que tem aqueles bosses, bosses, pode falar isso? Bosses muito difíceis, complicados de matar, que a galera arranca os cabelos e fica calma, talvez não por opção, por jogar esses jogos. Bom, bora então, do canal AJZS Sam, ia descer aqui, vai testar aqui. Leia a descrição, compilado dos streamers, assista também, e um outro... Eu não gostei dessa arena já, viu? Camina, chat, do trailer, vai botar o capacetinho e falar boa noite. Pera aí, Jennifer. Ela é podre, né, uma boneca, né? Toda zaralhada, pudeu. É agora que eu vou pegar essa safadinha, vou dar-lhe uma. Eu não gostei dela não, viu? Mano, o Shadown, o que é isso? Você não via a hora, né? Viver um alfa, acabando com a sua vida, bruaca. Me dá essa espada aí, caralho. Shadown, Shadown Ultramachista, que isso, cara? Que isso? Acabando com a sua vida, bruaca. Me dá essa espada aí, caralho. Chate, a Malena vai me salvar. E aí? Não! Não! Cara, minhas roladas são impressionantes, né? Belas roladas, Alonzoca. Tá, eu votou mais... Não, não, não. A gente andando se chamando de alfa me dá uma vergonha. É, dá uma certa vergonha alheia mesmo. Tá, eu votou mais... Não, não, não. Nossa. Que apuletão. Ah! Estúpido. Você me enganou! Você tomou Stagger e a hora que eu fui, você não to... Ah, para, para. O problema é se tiver segunda fase depois de zerar HP. Não, cara, daí assim, uma coisa por vez, né? Eu tô pensando ainda, pensando aqui a curto prazo, tá ligado? Não tô pensando a longo prazo, porque eu acho que assim, não vale a pena ficar triste antes, né, mano? Eu espero que ela não tenha não, mano. Ó, a mina já se cura, irmão. Se ela tiver segunda fase depois disso, pode parar, né? Vai ter, quer ver? Eu não manjo nada, sá, de Alderwing. Caralho! Corre! Corre, corre, corre! Não deixa essa louca chegar perto, não, que ele é louco! Cara, vai ter fase 2, né? Nem fudendo, mano. Eu vou ficar muito triste, velho. Nessa luta é maldade. E quando tem fase 2, se ele morrer, ele tem que começar da primeira fase? Fazer tudo de novo? Caralho, é sério que tem fase 2? Cê jura? Cê jura, Milena? Nossa. Mentira que ela vira um cachorro. Nós dá uma planta. Cachorro! Tá onde que ele tirou cachorro daqui? Que cachorro é esse, cara? Vira um cachorro. Nós dá uma planta. Sei lá, seria Cube, não sei. Não, não. Por favor, cara. Tava tão feliz, mano. Nossa, ele explode! Nossa, eu vou ter que fazer a fase 1 de novo? Tudo de novo, chat? Tá brincando. É, fez. Ódio! Ele triste. Não, 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 não! Mudeu! Ah, para com isso, louca! Que louca! Mais 3 horas nessa porra. Malena, você é muito chata, tá? Morri! Cara, eu odeio esse jogo, velho. Mano, eu morro insta na primeiro ataque dela. Respeita, né? Oi. Ela nunca dá esse ataque. Malena, por que você usou essa merda desse ataque agora, hein? Eu sou a cun. Lagou! Que isso? Que isso? Ela deu um ataque novo, chat. Ah, mano, tudo de novo. Obrigado, malozoca. Não, Ana! Você ficou com a podrida... É só gris. Ainda mais de um ataque, hein, chat. Alto, Zikaji. Demorei duas horas nela, nossa. É louco. É um investimento de tempo aí. Eu quero que você... Não, isso não! Cara, que raiva! Não, não, não! Malena, Malena. Eu vou arrancar essa porra da tua Zaza com essas borboletas, mano. Não! Ah, mano. Ah, tá faltando a gente deletar esse boss do jogo. Isso sim, vou ter que entrar em contato com a Fronsopter, mano. Boss aqui não tem necessidade de estar no jogo. Ó, 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 ó. Não! Eu sou Malena, a bosta! Nossa, mas tá diferente. Nossa, meu coração bateu forte, viu? Fala pra você aí. Caralho! Chega a canção. Irmão, eu achei que eu ia desmaiar, mano. Espera aí, foi lá o mozinho. Calma, não tá com a porra. Ela se curou? É. Ela quando bate, ela se cura. Então eu não posso apanhar, entendeu? Preferência, né? Apoiada e morrer. A bichinha se move agora. Era difícil colocar um boneco desse no Elden, rapaz? Só um boneco que se move, faz uma briga massa. Demorou, velho. Obrigado, Elden. Já é um trabalho de aperte de tirar o HP dela. Ela se cura? Eu sei que você é essa mulher aí, já entendi. Minha mulher tá com a porra, velho. Parece um espanador na mão dela, arma, velho. Tchau, tchau. Eu não bati, mas desbati. Vinhada, vinhada. Rapariga. Maé, Milena, Blade of Malikius. Rapariga. O fado é esse, porra. Você perdeu o perfeito do bicho. Vai ficar perto, maluco. Ei! Era esse? Era o como que os caras falaram? Você nem viu o como dela ainda? Meu amigo. Rapaz. Nossa. Pera aí, meu irmão. Não dá um segundo de paz. Me deu uma bicuda, velho. Caralho. Foi uma demora pra tirar o HP dessa cachorra. Toma aí. Ela vai curando tudo. Me dá um espaço, puta. E pelo que eu entendi, ela tem os movimentos que repetem, mas às vezes ela dá uma mudadinha também, pra você também não acostumar muito. Entendeu? Pra não ser muito fácil. Como se fosse fácil, né? Mas pra... Né? Dar aquela complicada a mais. Nossa. A furada recupera um HP do filho da peste, velho. Eu quero ir embora. Aaaaaah! 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 Não, não, velho. Aaaaaah! 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 Cabra frente até falar em árabe nesses momentos, filho. Que isso. Vagaputa, né, velho? Vagaputa. Vagabuta, rapaz! Se não fosse poder de cura, ela tava fudida. Puta pra caralho, velho. Ai. O animal bate, filha de uma cachorra vagabunda. Ê! Sei lá, velho. É o seguinte. Já tô sem botar jogar essa parada, velho. Tá uma dica, dica do caralho. Coente, joga essa porra. Ele desistiu! Caramba! Mas ele desistiu pra sempre? Não, né? Acho que ele deve ter terminado em outro dia. Não é possível. Caramba. É o seguinte. Já tô sem botar jogar essa parada, velho. Tá uma dica, dica do caralho. Coente, joga essa porra. Pô, tem esse, tem esse. Também, né? Depois de morrer 500 vezes, ele nem chegou na segunda fase, né? O Alanzoca que... Nossa, imagina! Imagina esse vizinho chega na segunda fase. Meu Deus. Só desistiu mesmo e... É isso. Toma aí, caralho! Ah, spoileram a segunda fase pra ele. Aí que ele já desapontou de vez. Será? Coitado. Que isso? Não, não! Não, não! Não, não! Oh, meu Deus! Que beleza! Que isso, cara? Pegar a mesa! Vindo do próprio Chaco! Humilharam, porra! Vou matar todo mundo no nosso caralho! Não acabou? Você jogou ele. Melhor jogo de todos. Chocado! Passa aí! Calma, calma! Vamos na moral! Vamos lá! Nossa, a vida dele é ali de cima, né? Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu lembrei de uma coisa. O Yoda já teve filho, eu lembro que o Yoda já teve filho, eu lembro que há um tempo atrás ele tava pra ter filho, no caso, a mulher do Yoda já teve filho, porque o Yoda ter filho, acho que é meio impossível, né? A mulher dele já teve filho? Ele já virou papai? Ou nada a ver? Sabe? É que mais especificamente eu lembro que aquela ex dele, a Aline, começou a falar merda dele e a galera ficou, pô, o cara tá em outra fase aí. Já tá querendo botar um io filho e essa filha da puta fica revivendo coisa, tá ligado? Tem que chamar um iodista, né? Mas pelo jeito o Joel falou ali, ela tá gestante. Tá aí, ó. Sabemos um pouco, pelo menos. Ainda não nasceu o little iodinha, né? Focou! Fior que é bonito, né? Puta que pariu! Aaaaaaaii! Mano, era a run perfeita, cara! Jogo do caralho! Caralho, eu tô muito feliz, velho. Eu não sei pressar, velho. Tamanha emoção. Pelo menos foi, deu certo. Para o Alpha Xanon Super V-Shanks. Cê tá imitando meus golpes, caralho! Eu tô até sem voz! Caralho, tô sem voz, porra! Essa aqui não valeu, caralho! Ah, sua cabela, né? Virou espetinho. Calma, calma, ela não é páreo pra mim. Ela já percebeu. Ela tá usando esse golpezinho roubado. Ela já percebeu. Mas toda hora que eu vou curar, essa filha da puta faz isso. Tá da hora, tá da hora. Essa lazarenta, na hora que ela vê que ela tá começando a apanhar, ela solta esse golpe aí. Xanon, não esquece que ela tem nível 2. Ainda essa? Bombada. Agora eu te peguei, né, sua filha da puta? Só que você é bem apelona e vai ter nível 2! Boneco apelão do cara. Ah, e daí que a Malenia tem nível 2? Ela não existe, agora eu tenho músculos de alfa! Aí ele vira um super saiyajin e sai combater o mal na vida real, tá ligado? Ia ser incrível, tá? Ia ser um plot muito incrível! Aí já é apelão nível 1, tem o nível 2 ainda. Ixi, mano... Homem-Alfa apanha pra lazarenta ao vivo. Live inesquecido. Virou um zigoto. Eu acho que eu vou ganhar dessa vagabunda. Ah, agora não. Pô, eu não duvido que com uma mãozada desse o Xanon não quebra a mesa, tá? Eu fosse o Xanon ia ter mais cuidado batendo na mesa. Top 10 dancinhas. O Foco, mãe! Dia mais sano do Xanon. O Big Xanon. Eu ia dar um soco aqui no braço da cadeira, com certeza eu ia quebrar ela. Deixa eu me acalmar, é agora. É AGORA! Vizinhos do Xanon. Meu Deus. Puta que banho! Ah, sua biscatinha. Chega! Chega! Que isso? O que é isso, cara? Caralho! É porque será que ele tava sem voz, velho? Meu Deus, mano. Que coisa que eu acho isso. Caralho, não deixa nem você sentir o gosto da batalha, velho. Caralho, é muito difícil, velho. Nossa! Caralho! Mala muito essa webborracha dela. Nem sabia que o Kayle jogava outros jogos pra mim. Ele só jogava de Evelyn. Do LOL, tá ligado? Como que o Dr. Kayle tem tempo pra matar a boss no The Ring? Ele não tem que cuidar dos pacientes dele. Ele não tem que estudar e, sei lá, fazer coisas que estudantes de medicina tem que fazer. Sim, ele é... É do LOL. É do LOL. Segunda fase. Boa! E ela usa a skill na segunda fase, né? É claro que ela usa a skill na segunda fase. Por que que ela não usaria, né? Tomei. Porra, essa skill dela é muito paia, velho. É muito paia. É difícil o Little Kayle sair do League of Legends. É difícil. Olha isso, velho. Que bizarro. Cara, que... Sei lá, sei lá. Caralho, velho. Aí é outro dia, hein? Ele tava com outra blusa. Quem sou? Eu achei que tinha acabado os clones, tinha outro. Ah, tomei, morri. Ah, eu sou muito troll, cara. Ah, viado. Ah, viado. É isso que... É isso que é bruxante, mano. É isso que é bruxante, mano. É isso que é bruxante, mano. Ai, o Goku. O Goku, caralho. Ai, o jeito que eu morri, velho. Meu... Olha o teu dedo, olha o teu dedo. Triste. Porra aí. Mas aí eu sou muito limitado, viado. Aí eu sou muito limitado. Falta muito dedo, porra. É duro admitir. Os matei, amém, caralho. Ele tá subindo agora, se perdeu nos estudos. Droga. Perdemos o que para os estudos. Droga. Caralho. Amém. Meu Deus do céu. Pô, ele conseguiu? Conseguiu. Mais um. Os matei, amém, caralho. Caralho, amém. Meu Deus do céu. Ai, que novela matar esse boss, meu Deus do céu. Que novela. Que novela. Passinho, pô. Passinho, passinho. Pô, vimos aqui que o único que não conseguiu foi o nosso divo SMzinho. SMzinho, não desista. Nós somos seus fãs, não queremos ver você desistir. Espero que ele tenha terminado em algum momento. Espero. Ahn, essa boss fight é tão foda que tem um jeito certo de desviar do ataque roubado dela pra não tomar dano. E até botar isso em prática, né? Posso mostrar a facilidade de um try hard? Onde pode? Como é que é? Você consegue mandar ali. Eu acho tranquilo. Tenho 3K de horas, meu amigo. Ai, sei lá. Esses jogos aí não são pra mim, não. Só de ver a galera se estressando, eu já fico, nossa, esse jogo não é pra mim. Importante, caso tenha a participação neste vídeo e queira remoção, entre em contato comigo nos comentários do Instagram e solicite e-mail. Pô, velho, mas eu acho mó legal ter participação aqui, pá. Ai, os caras imaginando, mandar mensagem pra tirar. Pô, só de estar no mesmo vídeo que esses queridos aqui, porra, eu já ficaria muito feliz. Mas acho que nunca aconteceria comigo, porque eu não jogo esses tipos de jogos. Só mais um League of Legends, me estressando League of Legends. E melhor, talvez não. 20 segundos, pá, eu tenho que estar exprimando. Caramba! Ele deixou o bolso vestir ele. Não, mas eu sei o que que é isso aqui. Todos eles estavam com personagens, com armadura, personagens muito masculinos, entendeu? Isso aqui é pra ser uma briga feminina, é uma boss feminina, então tem que ser uma mulher, entendeu? Mulher versus mulher aqui. Por isso que foi tão rápido. Música Sei lá, nem sabia que tinha mod nesse jogo, mas pra mim é isso. Pra mim é isso. Vocês que não estavam preparados ainda pra essa revelação. Mas bonito, bonito. Não é mod, é full destreza. Essa espada de sangue é muito forte contra Malenya. Tem... A movimentação é mod? Pra ser rápido assim. É porque eu acho que precisa de muito dedo, né? Pra fazer tão rápido assim. Mas eu não manjo, nunca joguei. Então não faço ideia, não faço ideia. Eu nem sabia que tinha mod pra fazer. Mas, né? Finalizando os nossos streamers chutando com o boss Malenya. Você que está vendo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve e me segue nas redes sociais. É Kátia Flavia, me segue lá. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.